A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficamos ao luar sem medo de errar E ao teu lado a dor no céu Só de ti eu sei aquilo que te dei a dor O que me dás não vou voltar atrás das cartas que escrevi Pensando entre as folhas que gastei quando te imaginei Quando te imaginei Te imaginei Às vezes Não posso acreditar Onde consegui chegar E ao teu lado vencer Por vezes Dou por mim a cantar A forma de te abraçar E poder reviver A forma de olhar Sentir-te respirar O jeito de me proteger Ficamos ao luar sem medo de errar E ao teu lado a dor no céu Só de ti eu sei aquilo que te dei a dor O que me dás não vou voltar atrás das cartas que escrevi Pensando entre as folhas que gastei quando te imaginei E aí Onde eu seiat Onde eu sei aquilo que por mim Que coisa é terrível E aí Música Espetáculo, espetáculo, olha!